O que é o meu nome? O que é a geração que reorganiza as entidades e os movimentos sociais, estamos falando de meados dos anos 70, eu participo ativamente então do movimento secundarista até o final dos anos 70 e me integro à reconstrução partidária da esquerda, à construção de uma alternativa de esquerda. Minha origem política, depois de ter participado de diversos grupos na juventude, minha origem política no Partido Comunista brasileiro. Nos anos 80, o setor ao qual pertencia o Partido Comunista, que tinha lideranças importantes, como David Capistrano Filho, rompe com o Partido Comunista e seus integrantes se filiam ao PT em 85 e 86. Foi decisivo para isso dois grandes acontecimentos. Um que foi a emergência do movimento operário na luta política, especialmente a construção da greve geral de 21 de junho de 1983. Naquele momento, o PT já estava formado, havia comissão Proculti, os sindicalistas ligados ao PT se engajaram na organização da greve geral. E nossa opinião, dentro do Partido Comunista brasileiro, é que aquilo era um momento decisivo para a construção de uma força popular que pudesse derrotar a ditadura. Outra opinião tinha a direção do Partido Comunista brasileiro, que não apostava na via da mobilização social para derrubar o regime, pelo menos não após os anos 80. Ou seja, o Partido Comunista brasileiro, naquele momento, colocava suas fichas na possibilidade de uma negociação com setores do regime que viessem a permitir a reforma daquele sistema. Nós acreditávamos em outra via, de que era necessário derrotar a ditadura, se possível derrubá-la. Por isso, a greve geral do dia 21 de junho foi muito importante. Foi o primeiro momento que a classe operária, que os trabalhadores entram em cena de maneira coletiva, desde o golpe de 64, da maneira como ocorreu. O segundo fato importantíssimo foi a campanha das diretas. Ou seja, eu participo ativamente, junto com muitos outros companheiros da campanha das diretas. Naquele momento, o comitê da campanha das diretas aqui em São Paulo tinha como coordenadores alguns dirigentes do PT. O mais importante deles era o companheiro José Dirceu. E nessa luta pela organização da campanha das diretas, esse setor que veio do Partido Comunista se aproxima muito do PT. Então, nós ingressamos no Partido dos Trabalhadores. Para a minha geração, foram momentos muito difíceis. É verdade que não recaiu sobre nós a fase mais dura da repressão. A fase mais dura da repressão se impôs sobre companheiros de uma geração anterior, sobre os companheiros da geração, gerações que nos antecederam, sobre as velhas gerações de militantes revolucionários e sobre a geração que havia feito o movimento de 68. No entanto, sobre nós, recaiu uma fase mais complicada, que era a fase do vazio. Nós começamos a militar, as principais referências da esquerda, os principais dirigentes, as principais lideranças estavam no exterior, ou estavam mortas, ou estavam presas. Nós começamos a militar a partir da nossa própria experiência. O Partido dos Trabalhadores surge, então, para esta minha geração e para as gerações que antecederam a minha, como uma esperança, uma possibilidade de reorganizar a esquerda, com raiz popular, com programa socialista e com condições de exercer o protagonismo na vida do país. Foi um momento decisivo. E só pode ser um momento decisivo porque se amparou em duas raízes. A primeira, como já disse, é a emergência das lutas sociais no período anterior, do qual o PT é produto. O segundo, que foi a recuperação, ainda que às vezes com turbulências, com contradições, da tradição revolucionária e socialista da esquerda brasileira. E muitos dos quadros dessa tradição vieram a militar no PT. O mais célebre deles é o companheiro Apolando de Carvalho, herói da resistência francesa e da guerra civil espanhola, e que veio a ser durante muito tempo o primeiro vice-presidente do PT e assinou a ficha número um do partido. Então, o PT para nós era um espaço político no qual se juntaram a tradição sindicalista, se juntou o catolicismo progressista e se juntou a esquerda revolucionária e comunista que vinha de outras experiências. E aí E aí Obrigado.